Se for emprestado qualquer coisa, se você não tiver com ele, você pega o meu. Leve o descarregamento de armas, já tá aqui as coisas. São aqueles carros blindados com torreta. Arnaldo, se quiser vir aqui na torreta, acho que dá, não sei. É, de torreta é bom e alguém atirando. Então vai que eu dou cobertura aérea aqui. Mas acho que o Arnaldo não vai conseguir entrar não, porque ele não é contratado. Ah, então vambora. Melhor você vir aqui embaixo e deixa o helicóptero, que aí pelo menos você vai atirando. Não, mas no helicóptero ele dá apoio aéreo com isso, pô. Ah, então vai. Pode ir, Arnaldo. Ah, beleza. Tô na escola e nem vi qual era a cor dos veículos, eles são os verdes, não são? William voltou. William, tamo entregando um aqui, depois a gente entra com o seu de novo. Tem alguém, uma terceira pessoa que tá bem ali na frente. É todo mundo do comando. É melhor esperar pra ir todo mundo junto. Todo mundo no comando. Tô esperando vocês aqui no túnel. Só não tá no comando o William e o Arnaldo. Aí você toma cuidado pra não acertar eles. É. E eles tomam cuidado pra não acertar a gente. Ah, eu tô bem aqui, ó. Tô na cola, tô na cola. Vambora. É o William. Já peguei os negocinho do meio da pista, já. O João tá pegando também. Mas você tá deixando um monte pra sair. Já pegou todos. É porque eu sou humilde, rapaz. Não quero pegar tudo, não. Eu tenho orgulho da minha humildade. William, batalha na abertura aérea aí também, rapaz. Tipo comandante Hamilton. Nossa, quase bati ali. Será que o William conseguiu sair a tempo? Não sei. Não, acho que não. Ele só saiu depois que explodiu a avião. Depois que explodiu, é. Ele perdeu os negócios. Mas ele tá aí ajudando. Depois a gente faz o dele de novo. Fiz uma baguncinha aí, ó. Tinha acima esse teleguiado daí. Que, pô, tá foda. Ah, já fiz essa aqui. A gente vai parar pra entregar e vai vir uma galera. É, é isso aí. Não, não é lá. Aí quem tá no ar aí, ó. Vai vir helicópteros. Helicópteros. Agora tem que tomar cuidado pra gente não se acertar. Porque só tem o William e o Arnaldo no ar. É. Por que vocês não dão metralhadora mesmo, hein? Mais fácil. Tá faltando alguém aqui, ó. Ah, é só colocar pro lado, né? Eita, foi mal o cara. Eu matei o Arnaldo sem querer, eu acho. Matou? Não, matou não. Ele tá vivo, hein? Matei não? Olha os inimigos, inimigos. Foco, foco. Vocês que tem gente na torreta aí, ó. Tá vindo inimigos de tudo quanto é lado, hein? Tem um helicóptero ali, ó. Vou pegar o helicóptero. A gente tá aqui no meio. A gente tá concentrado aqui no meio. Então quem não tiver aqui... Ih, caramba! Tá chegando a galera aqui, ó. Essa galera do helicóptero aí tá dormindo, hein? Ah, eu tô dormindo não. É porque o meu helicóptero não para de mirar no William. Tá dormindo. É, já mandei dois pra dormir aqui. Isso. É, eu tô penando aqui pra pegar um motoqueiro. Pronto. Queimar, queimar. Parece que ele tá vivo ainda. Tem um escondido ali onde tem um helicóptero. Eu sou eu, sou eu, sou eu, William. O Arnaldo saiu. O Arnaldo deve ter caído da sessão. Tem outro ali. Tem um aqui atrás dessa casa, ó. Quem tá no helicóptero ali pode fechar o cara. Sai da onde? Atrás da Alif. Atrás dessa casa aqui, ó. Na minha frente. A gente só pode estar vendo o mapa aqui. Pera aí. Sai de perto. Pode mandar bala. A gente vai lá buscar o cara. Tá atrás da casa, ó. Caraca. Desvia, desvia. O Arnaldo está pedindo desculpa até agora. Ele tá matando mais os nossos do que os inimigos. Pronto. É porque o helicóptero não para de mirar no William. Não tem polícia atrás de mim. Por enquanto tá tranquilo. Faz o seguinte, então, William. Contrata o Alif pra ele parar de mirar em você. É. Não posso, que eu já sou... Contratado o Alif? É, não. O Alif já tá no nosso esquema. É verdade. Pronto. Tem uma galera aqui atrás. A gente tá livre agora. Vamos que vamos. Chegando no próximo. Caraca, já. Aqui é que eu não brinco não. É profissional. Ah, é porque eu tive que descer para matar os bichos lá, os escondidos. Despecha a polícia. Ou ele ia matar o cara escondido lá e o Alif lançou um míssel nele. Tem que desviar. Não sei quem foi. Calma. Não sei quem foi. O Alif tá em cima. Ué, cadê? E a polícia aqui? Matei. Matei. Ixi, tem alguém mandando laser aí. Soijou. A garantia, Soijou. Soijou. A garantia, Soijou. Soijou, Soijou. Despechou os caras. Eita, tem alguém capotando ali. Ué, vocês não vão vir para cá não? Já tava aí, só que ele não apareceu para eu entregar. É só colocar o direcional para o lado quando chegar. Não, ele não aparece a área para entregar. Tá só despista a polícia. Ah, é porque você não despistou ainda então. Vai lá para o Promote. Liga para o Lester. Nossa. Acho que é o suficiente. Deixa eu ligar aqui também porque eu tenho que despistar. Ela tá de boa. Ah, já vou despistar, vou deixar ela guardar ela aqui. Pronto, eu já tô de boa aqui também. Cuidado com as explosões aqui que os carros não são eternos não, hein. E as insurgentes eles tem um limite de missa que eles não aguentam. É, já. O William tá tentando entrar na torreta do carro do Elton, mas não tá conseguindo não. Só porque o William não é contratado. Ah, é verdade. É, não adianta William, tem que ser contratado. E é isso, tem que ir para o Promote. Ô John, o Lester libera, viu? A polícia. Não, já liberei, já. Já liberei. Eu fui ali para cima da montanha. Então vambora, esperar os inimigos de verdade aqui. Agora é só esperar. Eliminem os mercenários da Marywelle. Ó, tá chegando, tá chegando. Eliminem os mercenários de quem? Essa hora que é para ser divertido. Marywelle. Os Marywelle. Os Marywelle. Maralala. Maralala. Tem alguém que vai terminar lá. Não tem nada. Não sou eu. Quero acertar os caras da Marywelle. O Marywelle. O Marywelle é do seu lado, John. Tem o Marywelle do seu lado. Tentar acertar ele. Só que o carro aparece com o carro. Aqui é só raio laser do Guerra das Estrelas. Eu tô vendo o laser chegando aqui. Falta um só, hein? É do seu lado, John. Era por você estar aqui. Acho que já dá pra entrar nos carros, hein? Vambora. Ele tá falando, elimine. Pronto. Vambora. Caraca, o pneu do cara tá pegando fogo. A galera do helicóptero tá animada aí. Não pare de jogar bomba. Ih, caraca, eu matei o William. Foi mal, William. Faz parte. Faz parte. Se o William tivesse no comando, dava pra... aliás, no comando, ó. Como associado, dava pra deixar ele entrar no carro e ir na torreta. Caraca, alguém carregou um NPC aí. Eu não sei de nada. Eu só sei que se tiver na frente, ou vem comigo, ou fica. O carro parecia uma maleta. Mascarinha da... Galera jogando coisa aí. Marilala. Ué. Marilevel. Marilevel. Tá bugando pra caramba isso aqui. Olha. Olha aí, neguinho do cemitério aí, viu. Cuidado. Nossa, mas tá vindo muita gente. Tá vindo de cima, de baixo. Ué. Tem negado da Marilevel. Que bug. Ah, helicóptero. O helicóptero da onde? Aqui em cima. Ah, esse que me matou. A galera do helicóptero, eu vou te contar, viu. Aê. Eita pô, tô morrendo. Eu morri, mas voltei. Morri, mas voltei. Tô quase detonando a galera aqui. Pronto, menos um. Tá vindo mais um dele, ó. Chegou, chegou. Pronto. Eu matei ele antes de você. Ué, peraí, peraí. Cadê o meu carro que tava aqui? Ah, aquele ali? Eu tenho que saber onde é que tá o William pra eu não matar ele de novo. Ah, bugou. Não tava aparecendo, não. Não. Ih, polícia. Liga pro Molester. Já liguei, já. Eita. Agora Molester. Onde é que vocês estão? Pô, liberei, mas o cara passa na minha frente, velho. Tá indo pra cada canto. Embaixaria. E o Molester não quer tirar a polícia, não. Eu tô indo, mas eu tenho que despistar a polícia sem o Lester. Porque ele não quer mais me ajudar, esse vagabundo. Eita. 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 Apareceu de novo a polícia. Apareceu de novo a polícia. Apareceu de novo a polícia. Ah não, pô. Caraca, a polícia é um saco. Já chegaram. Eu tenho que despistar a polícia. Vem pra cá que aí a gente mata. Ih, a polícia já pegou de novo. Eu já tô aqui já, Alif. Não vi vocês matando nenhum policial, não. Você tá de conversa. Rapaz, quando vocês chegarem aqui vai dar pra ver, né? Pra mim não aparece, porque a polícia não tá atrás de mim. É, rapaz. Tá culpando os outros aí. A polícia não tá atrás de mim, não. É de você. Liberou, liberou. Tem alguém me mirando em mim. É o William. Pote, mirando em você? É. Tá difícil. Calma aí que eu tenho que despistar a polícia ainda. Segura o mundo aí. Aqui. Ah, não consigo atirar. Porque se eu atirar, eu acerto o William. De novo, né? Caraca, esse aqui é o bunker, né? Vai ganhar uma grana, hein, tioto? Mas não tava cheio, eu vou ganhar só 800 mil. Só? Você falou só? 800 mil. Se eu truqueiro cheio, dá mais de um milhão, né? Aí, despistei a polícia. Só falta mais uma entrega. Cheguei. Agora sim. Agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Se bem que tem mais uma entrega, né? Tem. Ah, daqui eu não vou acertar ninguém. Quase que eu atiro no William. Opa, tem um helicóptero inimigo aqui. Inimigo não. Caraca, eu vi. Aí, peguei. Aí, peguei. Aí. Vamos, Boris. Acabou? Acabou. Caraca, esse foi rápido. Só mais um. Os pés inchados sabem nem dirigir. Vamos lá, hein? Opa, motoqueiro é 10 pontos. Tem que ser o combo. Tem que ser o combo. Porte e motoqueiro. Tem que ser o combo. Tem que ser o combo. Do poste e motoqueiro. Falta só mais um. Aí, terminando esse, a gente entrega do William. Aê, Arthur. Ih, alguém morreu! Não fui eu, não. Alguém morreu... Alguém me matou quem não fui eu, não. Dessa vez não fui eu e eu tenho certeza que eu não lancei um nisso. Mas apareceu ali. William, a batalha morreu. 14 de 15, falta quem? Vai vir inimigo? Ixi, rapaz. Ixi. O Mario Weller. O Mario Weller. Ah, você pode usar arma montada. Atira no cara da torreta primeiro. Eu estou detonando o helicóptero. Eu tomei tiro do helicóptero, da torreta. Morri para o helicóptero. Pronto. Os helicópteros já foram. Agora... Eu morri porque o cara estava falando que eu podia usar a torreta do Lúcio. A gente mesmo não poderia mais entrar nele. Saia da área. Cadê o helicóptero para dar carona? É verdade. Precisa de uns 15. Carona para 15. Descendo aqui, bem na trilha do trem. Bem na trilha do trem. Aí o trem passa, pega todo mundo. É. Mas pelo menos sai da área, né? Sai para o além. Pega todo mundo. Segura aí que eu estou chegando. Calma aí. Calma aí. Aqui já tem um. Vamos embora. Vamos embora. Está lotado, hein? Lotação máxima. Quem ficou lá embaixo? O William. O William. O William. Elton vai ter que sair de chefe. O William vai ter que chamar. Para onde é que a gente tem que ir mesmo? Qualquer loja. Eita, moleque. 848 mil. Quem só... O William. O William. O William. O William.